como fazer um desmembramento então vamos lá a denuncia giovannini por aqui e vamos ver como que se faz um desmembramento e o que que é um desmembramento nada mais é do que retirar uma área de terra de dentro de uma área maior basicamente aqui existe várias áreas que você quer retirar por exemplo essa área aqui de dentro dessa área maior e isso é que é desmembrar então nessa história toda o grande diferencial é a matrícula e o que que é a matrícula a matrícula é como se fosse a certidão de nascimento de uma propriedade tudo que acontecer entre esses vértices nesta propriedade deve constar obrigatoriamente na matrícula e daí na prática o que que acontece é que acontece por exemplo de o dono dessa área aqui pegar e vender parte dessa área e vende essa parte aqui para o João por exemplo digamos que o Pedro seja dono dessa área e ele vende parte dessa área aqui essa parte para o João essa outra parte aqui para o Paulo opa não deu certo agora sim essa outra parte aqui para o Paulo e fica apenas com essa área de terra porém não existe a medição dessas terras a campo ou seja são áreas dentro de áreas maiores a por exemplo na hora de fazer o registro consta nessa matrícula como uma área vendida para essa pessoa para o João aqui porém estando dentro de uma área maior porém o que é que acontece isso acontece isso na teoria só que na prática nós percebemos que essa área existe um respeito aqui entre essas áreas aonde que essa área ela não está em qualquer lugar dentro dessa propriedade não ela está aqui ou seja existe córregos aqui limites artificiais né naturais no caso ou limites artificiais por exemplo tem uma cerca aqui e essa cerca ela é respeitada por esses dois confrontantes e aqui existe um córrego que também é respeitado pelos confrontantes ou seja na teoria essa área está dentro de uma área maior porém lá na matrícula né porém o que que acontece na prática existe uma delimitação os confrontantes eles estão respeitando essa área foi aí que surgiu o projeto grava legal aonde que no projeto grava legal que é o é o movimento número 7 de 2005 da corrigidoria geral de justiça do estado do rio grande do sul ele leva isso em consideração pois imagina o seguinte antes todo o processo era lento era judicial era oneroso com o projeto grava legal passou a ser extrajudicial ou seja esse essa pessoa que ela pode ir rapidamente é retirar desmembrar essa área aqui dentro da dessa matrícula e essa na área que ela vai ganhar uma nova matrícula só vou pegar aqui então que dá uma matrícula para essa área que ela estará desmembrada e com isso precisa-se apenas da declaração dos outros lindeiros aonde que cada um desses lindeiros vai para encher uma da declaração dizendo não realmente o limite é que eu reconheço esse ponto eu reconheço essa linha limitante então com isso não tem porque ter um processo judicial se os maiores interessados que são os lindeiros reconhecem então se você gostou desse vídeo se ele ajudou você não deixe de baixar o e-book os 5 erros fatais cometidos pelos profissionais de topografia esses 5 erros que arrebentam com suas chances de sucesso clique no link existente aqui ou no link na descrição do vídeo e baixe esse e-book e também não se esqueça de dar o seu joinha de dizer gostei do vídeo não gostei do vídeo de se inscrever no canal para receber meus novos vídeos e deixar o seu comentário dizendo que conteúdos que você gostaria que eu coloquei esse para você muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo